A chuva, a chuva, para mim! O bagaço da cana, por exemplo. A gente armazena formando um composto chamado biomassa. A biomassa libera o gás que movimenta as turbinas dos geradores. E bimba! Daí a energia elétrica. Usa energia limpa é preservar a natureza. Agora vamos voltar à festa. E pelo sorriso da capivara, o que foi isso? Ah, eles comeram tudo! Ei, não era desse gás que a gente tava falando? Uh, que coisa horrível! Tchau!